Josuel! Oi! Quem é a Amanda? Me diga! Amanda? Sim, não deu uma de besta não, me fale quem é! Agora deu uma peste, ou seja, quem peste é a Amanda? Sabe não? Sabe não? Olha aí, olha aí no celular! Olha o que que tá escrito aí! Manda um abraço para sua Amanda! Me diga quem ela agora vá! Não faz uma peste dessa não, rapaz! O que é? Mande um abraço para sua amada! Isso é mamãe mandando um abraço para tu, Feb e Ti! Isso é a tua mãe? Isso é a tua mãe! É não, é o... Deixa eu ficar calado! Ah, meu filho, ah! Oxe, eu não quero saber não! Interrompeu, eu acabei tomando um café da manhã, uma hora dessas! Isso é um ciúme doentinho da peste! Eu vou dizer a mamãe que nunca mais mande nada pra mim no celular, porque tu tá com ciúme até da minha mãe! Eu não sabia que era a sua mãe, não! Eu não sabia, mas eu tinha um ciúme doento! Eu não confio em você! Eu não confio em você! Eu não confio em você! Que doente o quê? Amanda! Amanda!